Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, sou o Daniel Martins, cabeleireiro. Olá, tudo bem pessoal? Hoje nós vamos falar de um produto que está fazendo um sucesso aí no mercado, que é a máscara da Inuar, Inuar Mask. Essa máscara está fazendo um sucesso pela sua proteína do trigo, que é um dos seus componentes que tem aqui. E como aqui no canal a gente dá um pulão aí para adiantar para vocês os benefícios do produto, então vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre essa máscara de nutrição e reconstrução. Só que assim, ela não é uma máscara reconstrutiva que vai tirar o seu cabelo da OTI, não. É aquela máscara que ela dá aquela controlada no brilho, na maciez, naquela cabelo que teve um processo de quebra, ela dá uma regeneração no fio do seu cabelo de uma forma mediana, vamos dizer assim. Agora, se o seu cabelo estiver na OTI, precisando de um socorro, não é essa máscara de reconstrução que eu vou te recomendar para você, ok? Tem uma máscara que é legal você usar a cada 15 dias, ou não, a cada 10 dias, sabe aquele dia que você vai fazer uma nutrição no seu cabelo? Hoje é meu dia de beleza em casa e eu quero passar uma máscara legal no meu cabelo para poder proporcionar brilho, maciez e dar aquele toquezinho de reconstrução. Máscara Inuar Mask, é essa que eu indico, entendeu? Para esse tipo de situação, então deu para entender aqui comigo? E o que eu gostei dessa máscara, primeiro, ela tem um aroma muito bom, quero mostrar para vocês. Aí um dia ainda há de vocês sentirem o cheiro dos produtos, assim como aqueles canais de culinária, né? Porque a internet cada dia é mais moderna, né pessoal? Então vamos lá. Essa máscara, ela contém na sua formulação vitamina A, vitamina E e vitamina B5. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essas vitaminas, apesar de eu não falar muito detalhe do produto. E outra coisa, ela também contém queratina na sua formulação, por isso que ela entra um pouquinho na reconstrução. Só que o que acontece? As proteínas que na qual a proteína do trigo, né, que a formulação dela contém aqui, aí eu fico perguntando, proteína do trigo, o que é a proteína do trigo, o que ela faz de tão exuberante, né? Então assim, a proteína do trigo, ela entrega algumas vitaminas, como vitamina A, vitamina E e vitamina B5, né, para o fio do cabelo. E a vitamina B5, ela é mais condicionante, ela entrega o condicionador, aquele cabelo molinho, aquele cabelo, sabe, que derrete? E isso faz parte da vitamina B5. E a vitamina A e a vitamina E, ela entrega para você aquela proteção, proteção do clima, proteção do sol, proteção da poluição, aquela proteção que vai agir lá no fio do seu cabelo, danificando e ela dá uma protegida. Deu para entender? Então é isso que esses dois tipos de vitamina auxilia nos cuidados para o seu cabelo. Agora, o que que acontece também, pessoal? Deixa eu verificar aqui, que teve um vídeo que eu gravei, que o meu microfone acabou a bateria e eu fiquei falando assim, ó. Aí eu tive que gravar tudo de novo, acredita? Então vamos lá. Então o que que acontece também? Um fabricante recomenda deixar uma pausa no cabelo de 15 a 20 minutos. Ah, Dani, eu não tenho tudo isso de tempo. Pessoal, a partir do momento que você se propôs a fazer uma nutrição no seu cabelo, eu acho que no mínimo você tem que tirar meia hora sim, sabe? Por mais que o nosso dia é corrido, você precisa cuidar de você. Ai, meu Deus, o dia é corrido. Eu vejo tanto vídeo as pessoas falando assim. Ai, o dia é tão corrido. Nós mulheres temos tanta loucura para acontecer. Mas peraí, quem cuida de você? Quem olha para você? Então assim, pessoal, hoje eu vou tirar um dia para mim, eu vou tirar meia hora, uma hora. Ah, uma hora é muito, mas no mínimo meia hora para você se cuidar. Então assim, não é muito 20 minutos, passa super rápido. Ah, Dani, mas em último caso eu não consigo deixar 15 a 20 minutos. Deixa 10 minutos que eu acredito que já vai fazer um efeito muito bom no seu cabelo. Mas o que acontece? Aí tem pessoas que vão me perguntar assim. Ah, mas e se eu deixar 5 minutos? Pessoal, é o seguinte. Cada fabricante retém a sua máscara, o seu produto com os seus requisitos. Então, por exemplo, a Inoar pede nessa máscara específico de 15 a 20 minutos. Se você deixar menos, não der certo, e se você deixar mais, der, assim, deu efeito rebote, aí é uma culpa de vocês, porque o fabricante testou de 15 a 20 minutos e o resultado foi positivo. Entendeu? Agora, se você quer deixar um pouco menos, o efeito não foi tão esperado, então vai testando, vai testando, mas sempre seguindo o que o fabricante pede. Aí você pega uma máscara que você tem em casa de outra marca, tá lá, 3 minutos. Ué, mas a da Inoar pede 20, essa daqui pede 3? Sim, porque aquele fabricante foi... Os químicos desenvolveram aquela tecnologia pra 3 minutos. Ou outra marca pra 5 minutos. Então, pessoal, fiquem muito atentos na embalagem do fabricante pra vocês poderem seguir corretamente as recomendações e ter um efeito muito bom no cabelo de vocês. Entendeu? Então, vamos seguir aqui. E esse produto, ele é um produto que deixa o cabelo tão mole, tão macio, então eu recomendo bastante pra pessoas que têm o cabelo cacheado, pra pessoas que têm o cabelo bem ressecado, né? Então, assim, eu acredito que vai ter um bom resultado, porque é um produto bem emoliente, bem molinho fica o seu cabelo mesmo, com esse blend, né, de proteínas, de nutritivos que tem na Inoar Mask. E uma coisa legal também, essa máscara, ela é 100% vegana, tá? Então, esse seria um dos fatores que eu acho muito legal. E outra coisa interessante, que eu gostei bastante dessa máscara, e eu acredito que deve ter algum blend de olhos aqui, porque o cabelo fica tão bonito, fica brilhoso, fica macio mesmo, depois dessa pausa de 15 a 20 minutos, você fazendo aquele momento beleza aí na sua casa, entendeu? Então, eu acho que vale a pena comprar, acho que vale a pena colocar como num cronograma capilar que você tem aí na sua casa. E uma coisa interessante, essa que eu tô aqui na minha mão é de um quilo. Se você tem as irmãs, aquele cabelão, ou usa, sabe, põe no banheiro e todo mundo usa, a de um quilo eu acho legal, porque dá pra família toda. Agora, se você usa a máscara sozinha, tem pouco cabelo e tudo mais, tem as máscaras menores. Então, é só procurar na internet, que vocês vão achar as máscaras menores da linha da Inoar Mask. Então, é isso, proteína do trigo, uma máscara nutritiva, reconstrutora, que vai dar aquele up aí no seu cabelo, tá bom? Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa aí, que eu prometo que quando tiver um tempinho, eu corro e respondo pra vocês. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!